O Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 fez 1.59.02 hoje pela manhã. Natália Almeida, a última das atletas da Unisanta, classificadas para essa final a mais experiente da piscina aos 37 anos. E a Giovanna Medeiros, atleta do Pinheiros, 19 aninhos, faz 20 no dia 14. Na semana que vem, terça-feira que vem, vira a década aí da Giovanna Medeiros. 200 metros, nado livre e feminino, é o revezamento mais forte do Brasil. E é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de sair do país com 4 atletas abaixo da barreira dos 2 minutos. Estamos prestes a fazer história. E prestes a ver um pouquinho dessa história acontecendo na frente dos nossos olhos. Aqui no Rio de Janeiro, está aí a Mafê Costa. Atletas da Unisanta com essa toquinha branca. As 5 posicionadas nas raias mais centrais da piscina. Raia de número 1 no alto do seu vídeo. Raia de número 8 aqui na parte de baixo para você acompanhar com a gente. Estão aí as atletas, balizadas para essa decisão. Tibo, vamos embora. Vale o título do troféu Brasil, vale índice olímpico nos 200 metros feminino para você curtir com a gente. De olho nas raias centrais com a Mafê Costa, com a Gabi Roncato. Pula bem também na raia de número 3, a Stephanie Baldutini. Vem bem aqui pela raia. De número 8, a Tayana Amaral. Tentando puxar nesses primeiros 50 metros. Vamos ver a primeira virada dessa prova dos 200. Batendo o Stephanie Baldutini em primeiro com a Mafê Costa em segundo, a Natália Almeida em terceiro. Fez um grande tempo nas eliminatórias, vira bem também nessa primeira passagem, coach. Três nadadoras abaixo da barreira dos 28 segundos. O ritmo é forte e quem está puxando é a Stephanie Baldutini. Exatamente, Stephanie Baldutini lá pela raia 3 também. Dá uma forçadinha agora pela raia de número 4, a Maria Fernanda Costa. As atletas da Unisanta com essa toca branca. A Mafê é a da raia central, da raia amarela, mais acima do seu vídeo. É ela quem passa em primeiro na virada dos primeiros 100 metros, Patrick. Começa a pintar o favorantismo para a Mafê Costa, que tem uma volta muito boa. Já iniciando muito forte a metade final dessa final dos 200 metros livre. Sendo acompanhada ali mais ou menos de perto com meio corpo de vantagem pelo Stephanie Baldutini, que vem na segunda colocação. Tenta encostar também a Gabi Roncato na raia de número 5. A gente está vendo de destaque a Mafê Costa, que vai bater mais uma vez em primeiro na última virada. Vem para os últimos 50 metros na primeira colocação, coach. 1,26 e 80, 1,27 e 7,8 são as duas primeiras. Mafê abriu um corpo de vantagem, Stephanie a segunda. Maria Paula Raikman bateu em terceiro aqui na raia de número 6, mas já fica um pouco para trás. A Mafê Costa tira a onda, vai-se embora, dispara no primeiro lugar. Para fechar muito forte essa prova. Será que dá índice? 1,57 e 26 é o índice olímpico da prova. Ela já está no 1,51, vem para os metros finais. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Índice olímpico para a Maria Fernanda Costa nos 200 metros livre feminino. Stephanie Balbutini, segundo, 1,58 e 1,51. Gabriele Roncato na terceira colocação. Vibra muito a Maria Fernanda Costa. É recorde sul-americano, é recorde sul-americano. 1,56 e 37, gente. Nós vamos ter um revezamento de 4 nadadoras abaixo de 1,59. Nós nunca tivemos um revezamento abaixo de 2 minutos. Nós vamos com 4, 4 nadadoras abaixo de 1,59. Que revezamento o Brasil está levando para a Olimpíada. Recorde sul-americano para sair. Mafê Costa. Pode sorrir, pode vibrar. Você viu aqui, Canal Olímpico do Brasil, Swim Channel. A história sendo feita nos 200 metros livre. Espetaculares a Mafê Costa com recorde sul-americano, Patrick. E comemoração também da Gabi Roncato, que fez o melhor tempo pessoal dela, 1,58 e 1,57. E também da quarta posição, 1,58 e 1,51, da atleta Maria Paula Reitman. Então, o terceiro e quarto sendo muito comemorado aqui, porque pode pintar a classificação de revezamento. Confirmando os resultados para você. Mafê Costa em primeiro, 1,56 e 37. Stephanie Balbutini em segundo, 1,58 e 51. Gabriele Roncato em terceiro, 1,58 e 57. Maria Paula Reitman, 1,58 e 81. Aline da Silva Rodrigues em quinto lugar, com 1,59 e 62. Natália Siqueira com 1,59 e 75. Seis atletas abaixo dos dois minutos nessa final dos 200 livre coach. Coisa espetacular, coisa espetacular. O Brasil já tinha, já tinha o melhor revezamento do Brasil. Já era o 4x200 feminino. Ficou muito melhor, ficou muito melhor. Porque a recordista sul-americana baixou o seu tempo e nós temos três nadadoras abaixo de 1,59. Vai fazer muito sucesso esse revezamento em Paris. Vai fazer muito sucesso e está enchendo a gente de esperança para ver isso daqui uns 80 dias por lá, Patrick. E eu volto a falar que a idade das meninas é muito boa. A Stephanie Badutini é a mais jovem. A Gabi Roncato é a mais veterana. E a Mafê Costa, embora seja da categoria sênior, a idade dela é muito boa. Ela ainda está em evolução. Então dá para melhorar ainda para a primeira semana de julho, quando começam os Jogos Olímpicos de Paris. Estamos falando de atletas na faixa entre 19 e 26 anos de idade. Algumas chegando no auge, algumas com muita margem ainda de evolução, de crescimento, coach. Tem mais uma notícia. Estão vendo que a Mafê já está chegando ali para a entrevista. Uma notícia boa, gente. Como a Gabi Roncato entrou no revezamento, nós só vamos usar duas vagas de relay only. Isso é muito bom. Ajudou muito o revezamento do Brasil. Só duas vagas de relay only vão ser utilizadas pela Stephanie Badutini nesse momento e a Maria Paula Reitman. Mafê Costa se preparando para dar entrevista ali para a nossa Bruna Carvalho. É com você, Bruna. Gonçalo estava até brincando com ela, que quando ela soube que tinha uma câmera aqui na piscina, ela falou, mas eu nem sei se eu vou comemorar, mas comemorou e bonito, né? É muito importante para mim elevar o nível da natação, elevar o meu nível competitivo. Ontem eu nadei para o índice, mas não foi o meu melhor tempo. Mas graças a Deus hoje eu fiz o meu melhor. Deus me permitiu, me deu a oportunidade de melhorar. Então eu estou muito feliz. A natação feminina tem evoluído muito. Afinal, o quinto tempo, 1,59, eu nunca tinha participado de uma final forte assim no nível nacional. Então eu estou muito feliz para onde tem tudo caminhado. Minhas amigas de treino, as quatro meninas que vão para o revezamento são Duny e Santos. Então eu estou muito feliz. Obrigada. É com vocês. Valeu, Bruna Carvalho e a Mafê mais uma vez batendo nessa tecla, que é algo que também pode facilitar, né? Para a disputa desse revezamento de 4x200 nas Olimpíadas. Essas meninas treinando juntas, Patrick. Não, e foi tão forte que ela falou que a quinta colocada fez 1,59, mas a sexta também fez 1,59. Então você ter seis mulheres para baixo de dois minutos, aí já começa a elevar o nível da nossa natação. Então, sobe bastante e eu não quero nem fazer uma previsão olímpica porque eu sou um cara muito otimista. É isso. Vamos dar uma segurada. O mais legal do que o Patrick...